A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus sempre Louvado seja Deus Sabadão abençoado aqui hoje Deixa eu abaixar um pouquinho Acho que o microfone está alto, né? Sabadão abençoado hoje Louvado seja Deus DJ Josué, meu patrão Seja bem-vindo em nome de Jesus DJ Léo Negreles Seja bem-vindo em nome de Jesus DJs aqui do BPM Gospel Music Só top DJ de Jesus, amém? Deus abençoe vocês aí Louvado seja Deus na vida de vocês O somzão pesadão que eu estava tocando É da dupla aí Que faz parte da Inspiração Divinal Que vai estar amanhã No evento aí Metanoia Que será realizado amanhã na Afonso Pena A partir das 16 horas Então, se você quer curtir ao vivo Essa galera cantando É amanhã Estarei fazendo parte também Para a glória de Deus Paulo Paulino Cardoso Seja bem-vindo, amado Obrigado pelo convite Paulino Cardoso é o abençoado aí Que me fez o convite Para estar participando aí do Metanoia Louvado seja Deus É uma honra fazer parte Desse projeto aí Segundo movimento, né Metanoia Vai ser bênção Eu creio em nome de Jesus Bonita camisa, José Gostou? De bolinha, ó Glória a Deus Amém Deus abençoe vocês aí Uma palavra agora Para abençoar Patrão é outro nível, José Eita Deus Vamos à palavra dessa noite, né Sempre antes de começar a live Uma palavra abençoada De Deus as nossas vidas Está em Provérbios capítulo 6 6 versículo 16 Vai ter com a formiga Ó preguiçoso Olha para os seus caminhos E ser sábio Pois ela Não tendo chefe Nem guarda Nem dominador Prepara no verão O seu pão Na cega Junta o seu mantimento Ó preguiçoso Até quando Ficarás deitado? Quando te levantarás Do teu sono? Um pouco a dormir Um pouco a tosquenejar Um pouco a reposar De braços cruzados Assim sobrevirá Sobrevirá A tua pobreza Como humilhante E a tua necessidade Como homem Armado Essa palavra é Pesada, né? Não é não, amados Esse sábio aqui Estava observando as formigas Quando escreveu isso E hoje Colocando aos nossos dias, né? Homens que respeitam A vontade de Deus Trabalham para sustentar Suas famílias O apóstolo Paulo disse Ora, se alguém Não tem cuidado Dos seus Especialmente Dos da própria casa Tem negado a fé E é pior Do que o descrente 1 Timóteo Capítulo 5 Versículo 8 Tá essa palavra É muito forte isso, né? Às vezes a pessoa Pede um emprego Quer trabalhar Ficar orando Clamando a Deus Pelo emprego Mas Fica dormindo Até meio dia Acorda duas horas da tarde Acorda cansado Acho que sonha Que estava trabalhando Sonha que estava trabalhando Ele já levanta cansado Meio dia Duas horas da tarde E reclama Que não tem emprego Não faz um currículo Não vai atrás Não vai atrás Dos conhecidos Dos amigos Perguntando para ver Se alguém sabe de alguém Precisa para trabalhar Então fica deitado Preguiçoso Então Deus não vai Colocar nada na sua mão Chegar aqui Você na sua cama E colocar na sua mão A palavra de Deus Diz Esforça-te E eu te ajudarei Diz o Senhor Então nós temos Que nos esforçar Para alcançar As nossas metas Às vezes Alcançar sonhos Deus Ele está no controle De tudo Ele vai abençoar Cada um de nós Desde que nós Nos esforçamos Para isso Amém? Ele também Ensinou Sobre a importância Do trabalho honesto Para poder ajudar Os outros Trabalhe fazendo Com as próprias mãos O que é bom Para que tenham Que acudir Ao necessitado Efésios capítulo 4 Versículo 28 Amém? Não é só Para crescimento individual Mas para que você Possa ajudar Aquele que necessita Amém? Ajudar o próximo Amar o próximo Como a ti mesmo Aí eu pergunto Para vocês o seguinte Eu tenho uma camisa Um amigo Que está precisando De uma camisa Um exemplo bem simples Qual é o primeiro Pensamento que vem Na sua cabeça Na hora de você Doar uma camisa Para aquela pessoa Se você ama Ela como a você mesmo O que ela merece? Você pegar Aquela camisa Que não te serve mais Aquela camisa Velha Que Ah, essa aqui Eu não uso mesmo Eu vou dar Ou você ir lá na loja Falar Amado Vai lá Compre a camisa Perdão Vai lá Compre a camisa Para ele Nova E entrega a ele Se amar o próximo Como a ti mesmo É você dar aquilo Que é velho Para o próximo Você não se ama Amém? As escrituras Não oferecem Desculpas Para as pessoas Que recusam trabalhar Paulo Disse que o preguiçoso Precisava sofrer As consequências Da sua negligência Se alguém Não quer trabalhar Também não coma Segunda Tessalonicenses Capítulo 3 Versículo 10 Paulo até ensinou Que os cristãos Devem separar-se Dos irmãos preguiçosos Que recusam A se arrepender Assim claramente Reprovando Esta atitude Pecaminosa Está em Segunda Tessalonicenses 3 Capítulo 3 Versículo 6 Ao 14 Isso não é só Ao trabalho Também Quando se fala Em preguiça Em preguiçoso A gente lembra Daqueles que Ah, não vou para o culto Hoje Às vezes não tem Motivo nenhum É preguiça É preguiça De adorar a Deus É preguiça De ler a palavra de Deus É preguiça De buscar a Deus Antes de dormir Eu oro todo dia Mas a oração É a seguinte Dobra o joelho E fala Senhor, obrigado Tô tudo, amém Vai, deite e dorme Não tem uma conversa Com Deus A preguiça Não deixa Então nós temos que Dobrar nossos joelhos Não ter preguiça Falar com Deus Passar para ele As necessidades Agradecer a ele Por tudo que ele tem Feito Buscar na palavra de Deus Ler a palavra de Deus Crescer em graça E conhecimento Eu já falei isso O meu pastor Presidente sempre fala O pastor Carlos Crescer em graça E conhecimento Não ter preguiça De crescer na obra de Deus Se tiver dúvida Ninguém nasce Sabendo de tudo Ele tem que buscar Conhecimento Com quem já tem Mais experiência Mais conhecimento Na palavra de Deus Tirar dúvidas Com quem tem Mais estudos Que você Ninguém é dono Da verdade Ninguém sabe Tudo Amém Nós estejamos Como diz ali Até quando Ficarás deitado O preguiçoso Eu prefiro Ficar dormindo Em casa Do que Pro culto Tem novela Tem filme Hoje Não vou perder Aquele filme Não faça isso Adore ao Senhor Com tudo que você tem Pois o ar Que você tem Foi ele que deu A nossa vinheta Até fala Né No início A vinheta Do BPM Gospel Music Tem uma frase Agora Tá me fugindo Da mente Aqui Mas Vai ser dito Aqui no início Da vinheta A hora que eu começar A sequência Mixada Amém Então receba De Deus Isso aí Provérbios Capítulo 6 Versículo 6 Aprende com as Formiguinhas E o período De vida De uma formiga É mais ou menos Duas semanas E olha lá Duas semanas Amém Então vamos buscar De Deus Vamos adorar a Deus Não vamos ter preguiça Às vezes eu tô cansado Eu vou falar assim Como um ser humano Tô cansado Às vezes Até mesmo pra chegar aqui Nossa, eu tenho que fazer Uma live hoje É pra glória de Deus Então eu jogo o cansaço De lado e vou adorar a Deus Não posso deixar a preguiça Dominar Eu tenho que adorar a Deus E quando eu começo A adorar aqui Começo a buscar A presença de Deus Rapaz, isso fortalece tanto Parece que a gente fica Mais avivado Parece não A gente fica mais avivado Quando a gente ora Bastante Fala com Deus Não tô dizendo pra você Dobrar o joelho Aí vai de cada um Dobrar o joelho E E ficar três horas orando Não sei se você tem Pode Amém Mas não Seja preguiçoso Não vai dobrar o joelho Ali e falar com Deus Deus obrigado por tudo Amém E pronto Não é isso Amém Então busca a Deus Deixa a preguiça de lado Vai ter com a formiga Ó preguiçoso Busca de Deus Não seja preguiçoso Adore ao Senhor Em tudo Tudo que fizer Amém Louvado seja Deus Deus abençoe a vida De cada um de vocês Eu agradeço A oportunidade De estar trazendo Essa palavra Um curto tempo Aqui Mas Nós temos que levar A palavra de Deus Aquilo que Deus Nos traz Traz a mim Traz a você Não deixe de falar Do evangelho Não deixe de falar De Jesus O seu próximo Amém Buscai o Senhor Enquanto você pode achar Invocai Enquanto você está perto Amém Solar Lima DJ Seja bem vindo Em nome de Jesus Meu amado Glória a Deus Te amo em Cristo Jesus Querido Ó o produtor Pera aí DJ Solar Deus abençoe Solar Forte né Josuel Estou aqui olhando aqui Falando com a galera O WhatsApp O Facebook Às vezes atualiza Desatualiza Aí você não vê quem entrou Eu estou olhando aqui Para acompanhar Mas louvado seja Deus Por essa palavra Guardem aí Provérbios capítulo 6 Versículo 6 Se você analisar Até é engraçado Vai ter com formiga É uma preguiçosa Mas medita nessa palavra Coloca ela em prática Na sua vida Uma formiga O tanto que ela trabalha Tem o período de vida Que ela tem E ela vive ali Não reclama Faz o que tem que fazer Amém Seja mais agradecido Por tudo E menos reclamão Agradeça mais Reclame menos Se possível não reclame Apenas agradeça Amém Louvado seja Deus Deus abençoe cada um de vocês Louvado seja Deus Por essa live Só patrão usa essa camisa É José Ai ai Glória a Deus Então só para lembrar Antes de começar Amanhã A partir das 16 horas O evento Metanoia Nos altos da Afonso Pena Aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul Vai ser bênção Inspiração Divinal Vai estar lá para cantar Vai ter outros cantores aí Que agora não me lembro o nome Me perdoa Essa música que eu toquei No início aqui Na entrada É do Inspiração Divinal Então curta lá E compartilha Em nome de Jesus Louvado seja Deus Amém Everton Guimarães De Manaus Deus abençoe a galera De Manaus Está com o programa Dance Music Todo domingo O Everton Então não perca não É bênção também Vamos lá galera Chega de falar Vamos de Música Eletrônica Gospel Amanhã estou preparando Algo especial Lá Para o Metanoia Vai ser bênção Para a glória de Deus Dia 28 de novembro No próximo sábado Teremos aí o louvorzão Da Rede de Jovens Eada Da Assembleia de Deus E Anápolis Aqui de Campo Grande A qual eu sou Eu faço parte Amém Não perca Vai ser bênção também Para a honra e glória Do Senhor Jesus É tudo para Ele Vamos lá galera Chega de falar Eita Deus Deus abençoe a cada um de vocês Curta, compartilha Estamos aqui no Facebook Na nossa página Compartilha aí no meu Facebook E tem o canal no YouTube também BPM Gospel Music Vão lá Dá aquele likezinho Se inscreve Vai ser bênção Vamos alcançar almas Para Jesus Tem gente que não conhece O ministério de DJ's Gospel Tem gente que não sabe Compartilha Chama Vai lá Envia o link Para a galera Está curtindo Não é para a minha glória não Vamos adorar o Senhor Através de louvores eletrônicos Amém Deus abençoe Chega de falar Vamos lá Louvado seja Deus Eu vou falando com vocês Durante a live Abraço Perdão O microfone Porque foi por mim Que o seu parou de bater Vou voltar de novo Vou voltar de novo Eu abri aqui o microfone aberto Misericórdia Vamos lá De novo Perdão aí pela falha Acontece Ao vivo né Eu controlo o vídeo O som Eita Deus Vamos lá Quero dedicar a Jesus Cada batida do meu coração Porque foi por mim Que o seu parou de bater Prepare-se Prepare-se DJ's Mensagens ao vivo Agora 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 BPM 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 Gospel Music Na batida da adoração Na batida da adoração BPM Na batida da adoração BPM Gospel Music Na batida da adoração Vem Espírito Santo Vem me tocar E me abraçar Tua presença É tudo o que preciso É tudo o que preciso Meu precioso amigo Pra te adorar Levanto as minhas mãos Entrego a ti Entrego a ti Meu coração E mesmo sendo falho Me amas Me amas E mesmo nada Me amas Me amas Me amas Me amas Por amor Se entregou Aquela cruz Carregou o grande peito Em mil lugares E levou sobre si A minha dor Jesus Por amor Se entregou Aquela cruz Carregou o grande peito Em mil lugares E levou sobre si A minha dor Jesus Be bien Be bien Be bien Be bien Jesus Nobre e precioso Jesus 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 Nobre e precioso Jesus Por amor Se entregou Aquela cruz Carregou o grande peito Em mil lugares E levou sobre si A minha dor Jesus Por amor Se entregou Aquela cruz Carregou o grande peito Em mil lugares E levou sobre si A minha dor Jesus Jesus Veja em um ilusão Antes de Jesus Jesus E que é o gospel music Na batida da adoração Jesus Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Nome precioso Jesus Ino Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto